Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Só vem uma pessoa pior que a outra pra jogar com a gente. Que isso? Pô mano, eu acho que eu vou a última, viu? Ah, eu tô dando pra duas. Não tem problema, eu deixo você jogar com sono mesmo. Acordei cedo até um noite. Foi cortar cabelo? Uhum. É, geralmente se você acordar cedo é porque você vai cortar cabelo. Sim. Foi exatamente isso que eu fui fazer. É, preciso fazer essa missão de ganhar, hein? Você prometeu que a gente vai ganhar uma? Ah, mas não prometi quando? Isso é hoje, é semana que vem. Ai meu Deus. Justo. Nossa. Ó o nome da menina, eu odeio minha vida. Caraca. Que isso? Meu Deus. Vou mandar mensagem pra ela. Tá tudo bem moça, você quer alguma ajuda? Por que, né? Né? Que isso? Eu odeio a vida dela, mas tem dinheiro pra comprar a Lara Croft. Exato. Exato. Eita, achei que tinha apertado já. A vida dela não pode ser tão ruim assim então. Deu ser um adolescente brigado com o pai. Provavelmente até pedir pra comprar a skin de um novo personagem, o pai falou não. Você já comprou da Lara esse mês. É, agora eu odeio a vida. Deve ser isso. Toton. Toton. Pai, vamos ganhar agora. Essa partida eu confio. Agora vai. Deve ser isso. Ou será que não? Puta que la merda. Já sei quem é. Mas é que não? Não. São dois inimigos. Quem que é? Ai, não é um dos gêmeos não. É esse mesmo. Puta merda, eu não sei jogar contra esse bicho. Quando ele libera o irmãozinho, tem que chutar ele. Agora como que chuta, eu não sei. O problema é... É, você tem que desviar dele e chegar perto e chutar, mas... Puta, ele tá perto de mim já. Só que esse bicho desgraçado não faz barulho. Ele só fica... Pô, vem pro gerador, ele passou aqui perto. O irmãozinho não faz barulho, né? Quando chega perto. O irmãozinho não faz barulho. É, eu não sei o que eu falei. Puta, ele tá aqui. Eu pegou a menina que tava fazendo a gym aqui comigo. Oxe, ele me viu, mas não vem atrás de mim. Tem alguém fazendo uma rei leão. É a menina depressiva. Eu tô ouvindo um gemido. Mas não tô vendo nenhuma criança atrás de mim. Ah mano, por que você é pequenininho? O gerador que eu tava fazendo tava tipo mínimo. Eita, sofreu um perro. A depressiva caiu. Acho que foi perto de algum rei leão. Vou determinar um gerador aqui. Ah, é você que tá aqui do meu lado. Vou tentar salvar ela lá. Cuidado que o grandão tá aí. Ele tá parado. É, porque ele controla. Ele não consegue controlar as vezes ao mesmo tempo. Ah, é verdade. Só que ele não vê com a imagem do grandão, né? Acho que não, porque ele tá com o pequenininho. Ah, menino. Eu desisti dela. Vou deixar ela tá correndo. O grandão tá aqui perto, eu acho. Ah, certeza que ele bateu no outro. Vocês tão no relé, eu vou aí ajudar vocês. Pior que deixou aqui perto, hein. Ah, porra dos bichos, não é aqui, mano. É. Cai fora já. Enquanto fica muito pequenininho assim, porque... Ah, ele tá indo com o pequeno, né? Tá indo com o grandão aí. Ah, eu já saí já. Ah, me enchi... Ah, que merda. Qual que aconteceu? Eu consegui desviar do bichinho, mas aí fui chutar ele, só que eu apertei só o R1. Acho que tem que apertar e segurar. Ah, bom saber. Caraca. Caraca. Mano, que demora, xingirador. Ah, mano, por que fica pequeno? Ah, mano, por que fica pequeno? É, uma coisa que tá melhor. Deixa eu te curar, deixa eu te curar, deixa eu te curar, deixa eu que termina. Ah, não terminou de curar? Puta, a menina saiu antes de eu curar tudo. Ah, é brincadeira, né? Puta, cara maluco, velho. Tá pequeno esse daqui. Que saco. Coloca na primeira, mano. Eu tô dando um rei leão, tá? Ah, quase que eu consegui me curar, mas meu Deus. A preta gente tá ocupada com alguém aí. E a criança? A criança? A chuta é ela, menina. Sai, gêmeo grande. Ai, meu Deus. Cadê? Não tem uma palha, mano. Eu e a menina terminamos hoje em aqui no rei leão. Beleza. Ah, cuidado que eu... Ah, eu não vi que vocês estavam aqui nesse rei leão. Acho que era o outro. Perdão. É mais melhor, a gente já terminou. Valeu. E aí? Ah, que merda. Ah, mas ele não tá mandando nada. Ele tá demorando pra mandar. Quer ir no Rei Leão? Eu vou tentar salvar a mina lá. Ué, cadê o Rei Leão? Tá, ele foi atrás do outro. Vou salvar a mina lá. Socorre, mina, que tá aqui perto. Putz, vai atrás da menina. Ah, eu te destruí hoje, hein. Ah, que merda, cara. Tá, Raico, tá pra esses pequenos, né? Ele tá atrás de você. Vem pra cá, vem pra cá, mulher. Ah, vai atrás da japa. Vou tentar voltar pra aquele que você tá fazendo, que eu acho que tá mais perto de finalizar. Cê tá ferido? Cê tá ferido? Olha lá, vou ver se eu salvar a mina lá. Beleza. Espero que detenha. Caraca, não tem limite. Peguei outra coisa aqui pra fazer enquanto isso. É que precisa faltar uma. Ele tá aqui perto. É que se ele for aí, aí a gente começa a fazer outra também. Ai, que posto. Ah, mentira que pegou, mano. Pior que tem o que eu cheguei do lado. Pior que tá quase tudo terminando, todo mundo. Isso, menina, vem me salvar, me salvar. Aqui, 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 ó. Vem cá, moça. Ah, eu vou me curar então. Ah, caralho, como que ele sabia, mano? Que merda. Ele tá com um coiso, viu? Tem que achar o totem dele. Ele tá com um bagulho de derrubar como maçã. Putz. Tentar te salvar aí, a gente sai correndo. Ai, o pequeno. É, eu vou correr porque eu tô ferido. Eu espero que eu não sei onde tá o outro portão, mano. Que abriram. É... Atrás de uma casona. Achou... Boa, boa. Putz, pegaram o outro. Eita. Eu tô cego. Nossa, desculpa. Vai, pode vim, pode vim, pode vim. O bicho pulou na parede, mano. Mano, eu tava curando e de repente eu fiquei cego. Aí eu... Enquanto ele abriu o olho eu consegui falar isso aí. Essa menina desgraçada, ela tá com uma flashbang lá onde a gente tava. Ah. Pô, é sacanagem, hein. Ah. Ah. Pena que essa menina acaba morrendo. Conseguiu cumprir sua missão na última. Verdade. Quem diria. Eu fui hoje. Promete cumprir uma promessa. Falei pra você que a gente ia escapar, pô. Melhor que político. Com... Promete cumpre. Ai, meu Deus. Ai, coleção. Que que é isso? É legal. Se você tá chegando mais, minha rounding é comida, né? Ele teria se freastando reclamando�, né? Eu desejo um diário a emissions. Poder cumprir tão alto assim se tiver perdido aí. Vai lá naquele compendio, você consegue pegar a missão de livro anterior lá. Só não vai te dar, só não vai te dar ponta azul aí, vai dar essa ponta de sangue. É o melhor, porque só tem missão do 8x2 que não adianta fazer aqui. Bom, tem que fazer dois geradores. Opa, e aí Gi, que é que do eu ler também? Aí sim, hein? Como que ela tá, querido? Tudo bem, tudo bom? Tudo na paz? Eu sozinho tudo no eu ler hoje. Gente boa pra caraca esse menino. Acho que conheci por você ou pela Tsubaki. Não lembro agora. Tô boa, tô com frio. Frio nesse São Paulo aqui geladão. Nossa, aqui tá... Acho que consigo ganhar uma agora. Graças a Deus, mas a gente tá perdendo... As três últimas tinha perdido. Tá assim, ganha uma, perdi uma, ganha uma, perdi uma. É, tá tenso. E o frio aqui então, nem se fale. Adoro o frio, mas tá... Tá complicado. Costa às costas. Ah, meu Deus. Beleza. Ah, já todo mundo pronto. O nosso nome da menina... 82.99 FM. Será que tem... Será que existe? Pesquisar aqui em rádio... 82.89 FM. Vai que existe. É a Bandcamp. Tem Bandcamp, tudo rádio. Agora tem que ver... Nossa, tem até japonês. Caraca, acho que vou ouvir a rádio japonês aqui. Que da hora. Deixa eu ver um negócio aqui... Ai, ó. Vai acabar dando duas horas ainda. É, até a última vez. Geralmente, o jogo é 15 minutos em média. Ó, gente. Quem não sabe, tem vídeo novo lá no YouTube, viu? Todos os dias. Se engolar, se engolar. Inclusive, tem DP10. 10 horas da noite. Ah, pelo menos é um mapa aberto. É, de novo. Foi o que a gente acabou de jogar, não foi? Acho que foi. É, foi mesmo. É um alien. Putz. É, eu vi o... O cara é que pegou no código de lança chamas. Eu peguei também pra fazer aqui no Rei Leão. Fechou. E 89 FM caiu. 89 não, 82. Ah, ele fecha, mano. Ele fecha gerador. Pior que eu odeio o Wally, porque ele anda arrastando. Assim, não enxerga no meio de onde se mato. Ah, eu acabei de ver. Ah, eu acho que ele tá fazendo camperana a menina, mano. Ah, eu acho que ele tá fazendo camperana a menina, mano. Que deu, mano. Eu odeio esse pessoal aqui ficar camperana, mano. Ah, na hora que coloca o gancho... Sobra, né, quase na pá, na... No gerador. Ele tá aí ainda em cima de você? Não, já saiu, já. Vou te salvar. Ah, você já derrubou a menina de novo. A menina que você acabou de salvar? Puta merda. Engachada de novo. Vem aqui atrás, ó. Ah, cara. Ah, mano. Nem sei se eu vou salvar aquela janvaneira. Pelo jeito, não. Valeu. Acho que o nosso amigo tá indo salvar a japonesa... Que só cai. Hum... O outro cara caiu. Pô, deu tempo ainda. Mas essa partida aqui já era, viu? Ah, não. 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 Beleza. Beleza. Saiu daqui. Vem aqui. Ah, mano. Ai, é foda. Vem cá. Que foi? Tá te seguindo? Tá. Ah, mano. Eu achei que quando você pegasse o negócio não dava pra ele teleportar, não. Coiso. Ele teleporta? Caraca. Vou terminar a janvaneira aqui e já vou te salvar. Beleza. De novo. Vem aqui atrás. De novo. Vem aqui atrás. Putz. O Japonesinha vai terminar uma. Pô, então valeu a pena salvar ela. Putz, deixou aqui perto já, mano. Eu acho que ele tá camperando, hein. Não. Tenta salvar ele. Ele tá atrás da jata. Vem. Tem que curar aqui, meu filho. Não tem jeito. Não... Aqui já era! Não... Perdi o almoço. Ai. Aqui já está o cenário. Aqui já foi de novo nesse Minuto Exército. Gente. Dova com essa orphana. Você 데�la o ditade cont好的. ai tá aqui meu deus e tá pegando fogo é em pé o bicho que isso é tá com o cabeção da hora oh ele sumiu obrigado amigo O que é isso? Ai ferrou Que merda Eu nunca vim pra esse canto Eu acho que ele desceu e eu subi na mesma hora Ah, qual que ele sabia? Mano, ele sabia que eu tava lá Ah, já tinha pulado Ficou aqui na janelinha, vai que ele pula a janela Ah Porque tipo, ele tava longe pra caraca Enquanto comecei a ouvir o coraçãozinho, eu me escondi Ele simplesmente me viu É, eu acho que o Leon vai me deixar morrer provavelmente Ah, já parou de fazer o jeito pra isso Ah Mas ele tá vim devagar, acho que ele não vai vim não Olha lá É, eu acho que o bicho vai achar ele É, o bicho tá aqui Foi embora É, acho que ele vai te deixar aí Ah É, eu vou segurar ao máximo também Vou segurar ao máximo Ah 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 Por ele ficar no top Ah Meu Deus Ah 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 Meu Deus Pelo que é capaz de ele achar o lugar ainda pra escapar Vai garoto, foge Sei lá Talvez tenha alguma missão pra fazer Agora já era hein Agora já era, não tem spray, tem isso Meu Deus, consigo enganar ainda um pouco É mesmo, ele não vai em mim Ah 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 Morre pra isso Vou nem olhar Ah 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 Nossa, que da horinha a faixa do assassino, que é o Chucky. Ah, eu vi. Bom, da hora. Legal. Mais uma, mais uma pra dar duas horas? Ah, não. Eu vou dormir. Mas amanhã, se der, dá pra jogar, mais. Beleza. Acho que vou jogar só mais uma de dois por oito, só fazer a missãozinha lá e subir o nível. Ah, beleza. Fechou. Falou aí, mano. Valeu, zão. Falou, até mais. Abraço, mano. Falou pra você também. Até a próxima. Falou, até mais. Agora ficamos só nós. Acho que vou jogar mais uma de sobrevivente. Dois por oito. Só pra fazer uma missãozinha. Selecionando o desafio. Por que tem esse desafio aqui, ó. Me pede quatro sobrevivente da jaula. Me pede-se das garras. Me pede-se das garras. E... Bora jogar. Por que dois vezes oito? Porque... Dificilmente você vai pegar sete caras inúteis, né? E jogar em grupo de quatro, pegar três, é bem mais provável que você pega pessoal ruim. Tô pronto, gente. Tô pronto, gente. Eu tô pronto. Bora, bora, bora. Aí, ó, gente. Pra quem não sabe, temos metinha esse mês. Pra poder comprar a câmera aí do Playstation. Quem puder colaborar aí. Qualquer valor. Vou agrande-se demais. E também temos vídeo no Tik Tok. Sigam lá, nós. Vídeozinho bem da horinha de Fortnite, o último postado. Fora outros com 500 memes. Principalmente no DVD. Tem muito meme lá no DVD. Já teve cenário... É... Como eu posso dizer? Aperto. Que tava uma área toda vermelha. Então ele meio que abre um pouco mais o mapa. Só que provavelmente não era pra acontecer isso, né? Também temos do... O que fica... O que eu fiquei teitado. Correndo teitado. Mano. Altos memes. Totum. Totum. Pior que... A capeta tá em live ainda. Tá, o... Colocar aqui o lequezinho. Deixar lá no lequezinho. Bora pra partida. Seca que vai, né? Beleza. Enfermaria conturbada. Dois contra oito. Pera aí que minha TV vai desligar. Pronto. Putz. A cantora... Putz. A caçadora... Ah, que... Posta, hein? Bom dia, bom dia, Track. Qual que você tá, meu querido? Tudo bem, tudo bom. Tô na paz. Valeu pela primeira e pra parte de ponto Me cura aqui mulher Tô bem, tô bem também Só passando um pouco mal no jogo hoje Mas tamo sobrevivendo Não, vem pra cá não cara Vem pra cá não, seu idiota Meu, só tem idiota nesse jogo Tô viciado em uma música, qual? Conte pra nós Meu Deus Aqui já tá cheio Tá, só tem a caçadora, cadê o outro? Vim ao love do very Não conheço Não conheço Não conheço essa canção É o que? Pop, rock, funk MPB, MPB não né Pelo título tem Katsy Pop E outro é o Trapper Só corre mulher Só corre Putz, trocou de lugar Vem aqui moça Vem aqui Ok Tá todo mundo caindo mano Que merda Vou indo lá Passei aqui pra deixar um aí mesmo Fechou mano Já te recomendo aqui também É que o jogo tá bem desesperado agora Mas ó, quem não segue o Trapper aí ó Siga o garoto Deixa eu ver se dá pra colocar Se eu levar dano é a culpa do Truck Pronto aí, sigam ele, sigam ele Ah, mentira Beleza Caraca, tá alto pra caraca isso aqui É, agora ninguém vai me salvar Não é, eu salvo todo mundo É isso que é duro de jogar sozinho Vem me salvar aqui cara Já tenho um gerador pra fazer Ah, tá tipo em cadeira né Errou Ah, ela tá atrás de mim ainda mano Que saco Desistiu de mim? Desistiu Mais ou menos Meu Deus Meu Deus Passa literalmente do lado do Trapper Ah, deve ter alguma magia aqui Tem não Vem aqui moça Meu, tá todo mundo caindo nessa pirosa Nossa, cara Já vamos te salvar a cara Vem aqui curar, mulher Pronto aí Pronto aí, eu trabalho da equipe Pronto aí, eu trabalho da equipe Pronto aí, eu trabalho da equipe Já que aqui perto ainda Protexto aí ン Medo, medo, medo Tá um, tá aqui na ponta Caraca hein Tô ouvindo uma canção Ninguém me acompanhou, sério? Salvar a mina aqui Beleza Vou curar aqui o pessoalzinho Beleza, falta dois Só essa canção dela Mas bora Falta mais dois, hein, gente Hum, caiu aqui perto, hein Socorre, moço Caraca, hein Nos reunimos de novo Eita, foge, foge, foge Faça pra cá, moço Faça pra cá Merda Fica com safata mais um, hein Ah, mentira, mano Fica com safata mais um ai bosta vai sair daí vou me curar caraca como estava no finalzinho em moça errou errou que saca vai pegar que merda que agora ninguém vai querer me salvar para que ninguém vai querer me salvar agora já que faltava pouco mano para abrir aquele portão moça salva aqui caraca o 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 e agora é uma marcha estava brindo e e e é a o o o o Ah, mentira Que mentira Caraca, consegui Ah não, que mentira, mano Ah, que mentira Que mentira, mano Que mentira Ah, é bem mentiroso Ah, falta mais um Pra subir o nível Tava super bem no jogo Ah, é bem mentira